Música Oi gente, que horas são já? Quatro? Não, três Eu comecei a ver logo às três da tarde Ai amor, tadinha da Elisa Tá vindo vento de tudo que é canto lá, Branca Fecha Fecha, vento Olha lá Ela tá tentando se esconder do vento Frio, meu amor Então, a gente vai buscar um Um móvel que a gente comprou lá longe A gente vai comprar E a gente nem tem nem pro cabelo, tá? Enfim, até agora a gente só comeu Não saiu de casa A gente acordou, comemos muito de café Nossa, eu comi demais E depois a Elisa já quis dormir E aí a gente saiu de casa só agora Então, na verdade, o dia realmente tá começando Assim, tipo, aqui De verdade, só agora às três da tarde O que, meu amor? Você não espera no domingo, pô? É, né? Tem domingo que não começa nunca, né? Começa na segunda, só E a gente tem que ir na Catachina Eu quero ver se eu compro as outras Algumas coisas da festa da Elisa Que vai ser no próximo sábado Se der certo, eu faço um vlog Talvez no domingo Sábado não veio, hein, gente E enfim, ontem foi corrido pra caramba Nem deu pra fazer vlog Ontem a gente foi em mercado Nossa, a gente foi num monte de lugar E é isso Os meninos estão com a minha sogra Lá na minha Na casa da Mirna E daqui a pouco eu vou O que, linda? Mamadeira Mamadeira, o pai jogou fora A gente ia comprar outra O pai jogou fora Ficou com raiva A gente tava muito suja, né, amor? Essas mamadeiras de plástico Sujam de um jeito muito absurdo A gente vai comprar, meu amor Então tá, gente Depois eu volto Beijo Oi, gente Já chegamos Fomos na Catachina Ai, tô super cansada Comprei umas coisinhas de Páscoa Ó Essa na Catachina Achei bonitinha Esse aqui também E daí comprei umas palhinhas também Eles agora estão comendo morango Olha lá o morango dela E a gente comprou a mamadeira nova Essa aqui, ó Achei bonitinha Ó Lilo E daí tem esse negócio aqui de pegar Que eu, na verdade O Paulo escolheu Eu tinha escolhido uma mamarata Porque eu sei que ela logo já vai Abandonar, sabe? Então eu não queria comprar uma muito cara Mas enfim Ele insistiu Essa daí era mais cara Quer ver? Que eu tinha escolhido Tava 21 Essa aí tá 35 Se não me engano E... Mas daí ele falou Ah, não Aí eu pensei Por causa daquelas garrinhas Que eu mostrei De noite é mais fácil Dela encontrar, sabe? Porque ela mama de noite E daí às vezes na madrugada Ela pede a mamadeira E é mais fácil ela encontrar, sabe? Com aquela garrinha, sabe? Ai, mas enfim, gente Eu tô tão cansada Eu acho que eu vou fazer um vídeo Mostrando a minha decoração de Páscoa Que eu tenho várias coisinhas assim Em volta Da casa Então acho que eu vou fazer um vídeo só disso, tá? E enfim Hoje... Olha lá A decoração lá atrás, tá vendo? E... Nossa, hoje eu tô super cansada Eu tenho uma novidade enorme Pra contar pra vocês Enorme Mas... Eu vou esperar Eu vou fazer um vídeo só pra contar sobre isso E a novidade é muito bacana Vocês vão gostar E olha lá meus nerd Meus nerd no videogame E como bons nerds Eles pediram pro coelhinho da Páscoa O... O ovo do Star Wars Né, lindos? E como bons nerds pediram do Kit Kat também Que tem aquele negócio, né? De... De ouvir lá Então vamos que vamos Eu acho que eu vou marcar Eu vou fazer um vlog Deu comprando os ovos pra vocês Comprando os ovinhos daí pra eles Porque eles pintam, sabe? E daí eu tenho que comprar os ovos Pra poder trazer E tirar o ovo de dentro E daí pra eles pintarem, sabe? Então eu vou fazer um vlog Deu indo na loja Comprando os ovos Pra eles pintarem dentro Aqueles ovinhos de pintar Né, lindos? A mãe tem que comprar os ovinhos Pra vocês pintarem, né? Hein? Né? Nem tão pessoal Atenção E a gente tem uma tradição de Páscoa Que é Eu compro os ovinhos Aqueles de branco Normal Ovo de cozinha De comer Aí eu Abro eles A bundinha, sabe? Tiram Tudo E daí encho de Algodão E daí eles pintam Aí dá aí Quando não quebra, né? Dá tipo em 5 Pra cada um Mais ou menos Agora vai ter que somar mais o da Elisa Então vai ter uns 15 Que eu vou ter que fazer isso E Daí provavelmente eu vou comprar também Eu tenho que comprar a ceia De Páscoa E eu levo vocês juntos Pra comprar Os ovos É Pra eles pintarem E a Nossa, eles estão tão entretidos ali E a Na ceia Da Páscoa O peixe Tudo Eu e o Paula A gente ainda tá conversando Como é que vai fazer isso Gente, mas eu tenho uma novidade ótima Vocês vão adorar Vocês vão achar Ótimo É sério Eu tô quase falando Mas não vou falar E Logo Ou essa semana Eu já faço um vídeo Só sobre isso Ou na próxima Mas vai ser muito bacana Muitas mães vão achar bacana E é isso Daqui a pouco eu ligo vocês Eu vou dar uma lavada Vou ver se a minha roupa Acho que a minha roupa já secou Com esse sol Que tá Gente, eu não sou de reclamar do sol Eu gosto de sol, sabe? E Ah, comprei um lixo Olha lá Comprei um lixo É Pois é Tô há quase dois anos sem lixo Mas sabe o que que é? Eu sempre achava um absurdo Cesta de lixo Tipo Por 40 reais 30 Gente, é uma cesta de lixo Tinha que custar Tipo A das grandonas Tinha que custar Tipo 16 Das pequenas Tinha que custar 8,90 Entendeu? Essa que é pequena Que eu comprei Só pra quebrar galho Na verdade Porque eu ainda tenho Que comprar aquelas grandes Essa aí Eu paguei 29 30 reais Uma cesta E ela é pequena Ela não é grande Então Nossa Eu acho tão absurdo Por isso que eu ficava enrolando Sabe? Vocês diziam no vídeo As sacolas penduradas Pois é Porque eu não tinha cesta de lixo Mas enfim Eu acho que a minha roupa secou Ó Não vou mostrar pra vocês O que tem de roupa Porque senão vocês vão adivinhar Qual que é a novidade Acabei de dar um zoom ali Não vou mostrar pra vocês Porque a novidade tem a ver Com a roupa que tá no varal Se vocês conseguirem saber Qual que é a novidade Falem aqui embaixo Essa Nossa, a gente esqueceu De ver o troço Pra bicicleta Eu sabia que eu tava esquecendo De alguma coisa Eu preciso de gancho Pra pendurar essas bicicletas Em cima Aí eu vou Vou desmontar A coisa Porque já vai A gente vai se preparar Pra festa de aniversário Da Elisa E a festa de aniversário É aqui fora Então tem que tá Tudo guardadinho Tá uma bagunça Aqui fora Eu não gosto Disso, sabe? Mas eu também não vou Tentar olhar o Paulo Que o Paulo já tá Já vai começar A entrar de férias Aí sim Vai dar pra ele fazer Várias coisas Então tá, gente Comprei isso aqui também Ai, eu tô enrolando Comprei isso aqui também, ó Pra fazer sorvete Paguei R$9,99 Meio carinho, né? Mas Ó Fazer o sorvete Eu tinha um Só que eu perdi tudo Então tá, gente Depois a gente se fala Eu ligo vocês de novo Agora é R$5,15 Quando eu estiver fazendo A janta Eu ligo vocês de novo, tá? Beijo Então Essa vai ser a janta Porque Ai, tinha Mas eu esqueci Essa vai ser a janta Porque a gente Tá preguiçoso Ó lá Tá fazendo Porque Opa Deixa eu virar Porque Enfim A gente tá meio preguiçoso De fazer comigo Mas eu ainda quero fazer Aquele estrogonofe Amor Que eu falei Nossa, me deu vontade Na semana É Me deu vontade De fazer estrogonofe E Igual eu tenho um mundo De louça pra lavar Que eu não tô comendo nada Ó lá Não tô comendo nada, gato Mia Aqui pra câmera Enfim Nossos Filhotinhos Ó lá Elas acham Que eu tô comendo Alguma coisa Então tá, gente Vou lavar as louças Nossa Nossa É sério, gente É o pôr do sol Mais lindo do universo Gente, que isso? Eu não sei se a câmera Vai fazer jus, viu? Mas vamos tentar Acho que não, hein, amor Não faz Assim Gente Tá laranja Deixa eu tentar Que vocês vejam Olha Ah, agora deu Agora pegou direito Olha que lindo Mas assim Tá mais lindo ao vivo Olha que bonito Tá todo laranjado Gente, é muito bonito, né? Né, gato? É E é nessa hora Que ela dá a passagem Lindo, gente Olha que perfeito Mas ainda na câmera Ainda não fica tão bonito Quanto ao vivo, né? As cores são super mais fortes Gente, é sério Ainda na câmera Não tá tão forte Ó, tá vendo Tá vendo que o meu rosto Tá laranja? Então É por isso Pela luz De tão forte Que tá o laranjão, sabe? Ó como o meu rosto Tá laranja Porque ele reflete Gente, tá muito lindo É sério Então tá De noite Eu ligo com vocês De noite tem o Walking Dead Aí eles ali Tão esperando O Nicolson foi tomar banho E eu tenho Muita coisa ainda Do aniversário Da Pepa pra fazer Olha lá Eu vou fazer vídeo, tá, gente? Toda a decoração Da Pepa que eu fiz E tal Eu vou fazer videozinho Pra vocês E é isso Depois eu ligo de novo, tá? Ah, que lindo Janto, né? Vocês quiserem Ah, é verdade Beijo, gente Tchau Eu acho que esse vlog Eu já vou soltar Agora é segunda-feira Já? E daí uma tela Eu faço mais pra frente Oi, gente Até agora há pouco Na verdade ainda Continua Trabalhando Respondendo e-mail Essas coisas Não, não Agora eu tô lendo Tá de boa agora? Ah, então beleza E daí E daí Enquanto ele tava trabalhando Tava fazendo mais Coisa do aniversário Da Elisa Muita correria Vai ser essa semana Pra terminar a decoração É... Mas enfim É... Se eu puder fazer Outro vlog Essa semana Antes do fim de semana Eu vou fazer Pra vocês verem E enfim Agora eu tô de boa Depois de eu ter feito Um pouquinho da decoração Do aniversário Eu agora vou Ver um vídeo Até começar O The Walking Dead novo Olha que a gente tá Assistindo ali Esse é o penúltimo, né? Não, o último Último da semana passada Opa Peraí que eu soltei O vídeo aqui Que eu tava assistindo Mas então Tô assistindo A Dulce Candy Que eu gosto bastante Enfim, gente É isso Eu... Agora a janta A gente tá fazendo a janta Tá esquentando no forno E... As crianças estão dormindo Os gatos também E é isso, gente Se der Eu faço um videozinho Pra vocês Vem logo Esse fim de semana E... No dia de... Do aniversário da Elisa Eu vou fazer um vídeo Do aniversário E... Mostrando toda a decoração E tudo pra vocês Então... Aguardo o que eu vou fazer Tá? E é isso Foi bem cansativo O fim de semana A gente precisou fazer Várias coisas Estava calor A gente precisou sair Um monte Sábado Principalmente, sabe? Então... Mas enfim Já tá beleza Gente, obrigada E até o próximo vídeo Tá? Beijo Tchau 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 Tchau